Oi galera, hoje eu trago mais uma figura do Guerra Civil que é o Homem-Formiga, SH Figuarts, da Bandai. Comprei ele ano passado na loja McFly Modelismo. Bom, vamos à caixa. Ah, bom, a caixa é pequena comparada aos outros. Eu trouxe aqui uma dos vingadores aéreo de Ultram para... Para comparar, parece que é maior. Bom, esse... Vamos dar uma bolhada na caixa então. Bom, ele é pequeno... Nossa do Guerra Civil aqui, Bandai e Tamashination. Team Capitão América. E aqui do lado, sua pose aqui. E essas posições aqui, essas... Que eu vou mostrar agora. Bom. Aqui está ele. Vem com só esses acessórios. Um par de mãos e um bonequinho pequenino. Vou tirá-lo aqui para mostrar. Vou mostrar as mãos que vem. Bom. Vem unicamente esse par de mãos. E esse bonequinho pequenininho aqui. Ele... Esse bonequinho mede... Um centímetro. Não chega nem em dois. É um centímetro de altura. Bom. Vamos tirar a figura em si da caixa. Aqui está... A sua figura... Fora da embalagem. Bom. Amei essa figura. Gostei muito. Mas não vem muito acessório que infelizmente que deveria acompanhar. Bom. Mas... Não é ótimo assim. A figura tem cerca de... Quinze centímetros de altura. E olha só os detalhes da roupa. A banda caprichou. Trimas. Bom. A máscara é vermelha, né? Aqui. Bom. Vamos às articulações. A articulação na cabeça vai para o lado. Para o outro. Para cima. E para baixo. Tem aqui em cima as articulações no seu tórax. Bem para cima. Que vai ficar um buracão. Um pouquinho para o lado. Tem a cintura também. Os braços. Rotaciona. Tem essa ombreira aqui que também mexe. Vai para fora. Tem a rotação aqui. E aqui em cima aqui. Tem o cotovelo. Tem o pulso. As pernas. Para frente. Para trás. Tem o joelho duplo. Que dá para fazer uma baita. Articulação aqui. No pé também. Vai para frente. Tem a pontinha nos pés. Também vai... Vai um pouquinho para o lado esquerdo. Mas não vai para o lado esquerdo. Vamos trocar nas mãos agora. Você troca. Por uma das mãos. E... E pronto. Só deixa eu colocar o bonequinho aqui. Do lado dele. Olha o tamanho do bonequinho que fica. Do lado do Homem-Formiga. Muito pequeno. Bom. Espero que tenha gostado. Só colocar ele aqui na mão dele. Dá para até colocar ele sobre a própria mão. Como venho aqui. Bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem aí. Curtem meu canal. Se inscreve aí. Para me ajudar bastante. Vai.